Um homem de 48 anos foi preso e um rapaz de 23 é procurado pela suspeita de participação em um homicídio na zona rural de Santana do Manhã Sul. Segundo a polícia militar, a dupla juntamente com a vítima estava em um bar. Eles estavam no bar, né? Antes da briga que resultou no crime. Você vai falar sobre isso, Alessandra? Isso, Nico. Deilton Sales Marques, de 29 anos, foi a vítima fatal desse homicídio. Ele foi assassinado com um tiro no peito. Ele foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital de Manhã Sul. Esse homicídio aconteceu numa área rural, ali daquela região de Manhã Sul, e foi a polícia militar que atendeu essa ocorrência. Essa vítima estaria num bar próximo ao trevo que dá acesso a São José do Mantimento. Quando houve esse desentendimento e aconteceu então os disparos. Um homem de 28 anos é o principal suspeito de ser o autor desse disparo. Um outro homem envolvido na briga e que seria o co-autor desse crime, ele foi preso em flagrante mesmo após ter fugido. Na casa do suspeito, a polícia encontrou ainda cápsula de calibre 22, dinheiro e ainda pinos de substâncias que tudo indica serem cocaína, Nico. Agora vai responder, né? Um foi preso e o outro é procurado, né? O outro é procurado, suspeito de ter participado, né? Esse que foi preso, a polícia já tem mais ou menos uma linha aí, né? Sobre a investigação. E agora é esperar ele falar da outra pessoa e trazer essa pessoa pra explicar lá pro delegado do que se trata, né? É, como é que pode, né? É pra todo lado, Santana do Mãe. Nossa, o nosso Deus do céu.